Dizer que vai bater direto, um, dois, três, quatro homens na barreira. Bom lance ali, para o Araguaína. Vai partir a cobrança aqui com o pé direito. A bola subiu demais sobre o gol ali do Marcos Paulo. Olha o lançamento bom ali para o Mike. Saiu do gol ali o Marcos Paulo. Para não dar o espaço, para não deixar a penetração ali meio que no facão. Vai partir o Max, levantamento, desvio. Chega com tudo lá o Misael Lima para atirar. Escanteio pelo lado esquerdo. Boa tentativa, boa chance. Chegou ali na área, mais uma vez, o Torinho. Os zagueiros do Torinho estão lá dentro da área. Vai partir o lançamento lá do Max. Levantou. Olha o chance. O Maico, nem ele acreditou, mas já havia indicação de impedimento na Niko. Domina pela direita. O Elitor vai tentar recuperar. Foi na linha de fundo. Lindo lance no meio, Marcos Paulo. Dominou, tirou o cruzamento. A bola fechada demais. Nos braços do Luizito. Está saindo jogando lá pela direita com o Felipe. E o lançamento é feito para o Marcos Paulo. Luizito! Levantou. Bola fraca. Mesmo assim, domina, domina bem. Rafael virou, bateu. Rebate na zaga. Sobrou. Ainda dá batida. Defendeu o Marcos Paulo. Lá embaixo ela ia no cantinho. Na área, os dois zagueiros estão lá. Bola forte. Saiu o goleiro. Toca nela. Ainda dá. Olha o toque. Lá pela direita. Tentou. Linha de fundo. Cruzamento. A bola baixa demais. A zaga chega e corta. Lançamento do Kaique. Bola baixa. Desvio. E olha o Rafael. Dominou. Tentou. Por baixo. A marcação. Chegou a batida. Salva o goleiro. Uma, duas vezes. Ele vai e abafa. A partir do lançamento. A bola batida direta. Num desvio minucioso. Matou totalmente o Luizito. Que tirou com os olhos. Dois homens na barreira. Vai partir o lançamento. Todo mundo lá dentro da área do Tourinho. Lá dentro da área do Araguaína. Futebol e regatas. Partiu o Negão. Bateu. Bola rasteira. Essa bola é perigosa. Lá bate antes do goleiro. Olha aí. Esse contra-ataque está um perigo. São três contra um. Olha a corrida. Lá do Pedro Lucas. É só pro Alessandro a batida. Gol. Do Guaraí. Do Lobo Guará. Alessandro é o nome do cara. Eu disse que esse contra-ataque estava perigoso. O Pedro Lucas avançou pela direita. Fez o lançamento. E o Alessandro mostrou. Camisa curta. Camisa apertada. Mas colocou lá dentro. Sem chance pro Luizito. É. Quando eu vejo o Alessandro. Ele entrando em campo. Eu lembrei do atacante Walter. Aquele que era além do peso. E o Alessandro. Eu falei. Deve ser um bom pivô. E o Alessandro tocou muito bem na bola. No cruzamento. Tirando do goleiro o Luizito. Que nada pode fazer. O Lobo Guará está na frente aqui no Mirandão. 1 a 0 Guaraí. Em cima do Araguaína. Alessandro. Mesmo com a camisa bastante apertada. E além do peso. Já deixou dele Roberto Guerreiro. É. O Mosquito era o cara que estava fazendo esse revezamento ali. Olha o toque. Agora a tentativa. Passa por sobre o gol. No toque de cabeça do Matheus. Toca para trás. E errou. Errou. E errou feio. Olha a descida. Perigosa. Caique dominou a batida. Passa. Atirando tinta. Por último tocou ainda Roberto Guerreiro. Tocou escanteio pelo lado direito. Boa jogada do Araguaína. Lançamento. Vamos a 53 então. Lançamento. Lá na frente. Briga Belmisael. Briga. Ganha e leva. Toca ótima. Bola na direita. Olha a descida. Olha o Guaráí chegando. Fim tomou a bola. Batida. Na rede. Pelo lado de fora. Vamos ver no que vai dar. Iago vai partir. Pé direito nela. Primeiro posto. Olha o toque. A bola bate. Na zaga volta. Batida. Rebate outra vez a defesa. Ao 53. Ergue o braço. O árbitro do jogo. Fernando Henrique determina a final de jogo. O time do Guaráí se abraça. O time do Guaráí agradece. A vitória importantíssima fora de casa. 1 a 0. Gol do Alessandro. O time do Guaráí. Obrigado.